Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Estruturas metálicas Brasil. Qualidade, segurança, serviço do cliente. Casa Sol. Cobrimos qualquer oferta. Fale com o Daniel. Um clique em sistemas de gestão empresarial. A tecnologia agilizando negócios. Invista em conhecimento. Faça uma pós-graduação no Univem. Faça parte da FATEC Pompeia. Inscrições até 11 de junho. No terceiro ano consecutivo, o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livro FliSol teve Marília como uma de suas sedes. O evento contou com a organização do COMPSE, Núcleo de Pesquisa e Tecnologia Ligado aos Cursos de Ciências da Computação e Sistemas de Informação do Univem. Realizado em mais de 80 cidades brasileiras e em vários outros países latino-americanos, o FliSol é o maior evento de disseminação da cultura dos padrões abertos do mundo. Esse é um evento latino-americano, então ele acontece praticamente em todos os países da América do Sul. Aqui no Brasil a gente tem sede no país todo. No estado de São Paulo são em torno de 13 sedes. Marília sedia pela terceira vez o FliSol, aqui na nossa região a gente é a única cidade que está sediando. E o Univem tem trazido, então, nesses três anos consecutivos, esse evento para a cidade, que é um evento que vai trazer tecnologia e conhecimento para as nossas empresas e para os nossos profissionais da área de TI. A edição do FliSol no Univem contou com palestras, oficinas e debates. Bom, as oficinas e minicursos têm o propósito de apresentar novas ferramentas em virtude da ideia de tentar substituir o que a gente tem de software pago em empresas, em escolas e até mesmo os nossos computadores em casa. A ideia é conhecer essas tecnologias para se familiarizar e adotar isso no nosso uso diário. O InstallFest foi um dos pontos altos do evento. Realizado paralelamente aos minicursos e oficinas, o InstallFest abriu espaço para os que os participantes levassem seus equipamentos e com a ajuda de especialistas, de forma legal e gratuita, instalassem softwares das mais variadas funcionalidades. Paralelo a isso, a gente tem oficinas, minicursos e um espaço somente para instalação, onde a gente tem lá os alunos. A pessoa vem com o computador, com o seu notebook e o aluno, além de fazer a instalação do software que a pessoa quer, ainda entrega uma mídia para a pessoa levar e fazer essa instalação em outro computador. Dentro desses softwares, a gente pode citar sistemas operacionais, bancos de dados, softwares de escritório para substituir sistemas proprietários, sistemas pagos. Então, essa difusão também se dá para usuários finais, não somente para profissionais de TI. O InstallFest é a distribuição em si do software livre. Você pode passar no InstallFest e retirar um CD de instalação de uma distribuição de Linux, de um software aplicativo, que tenta, de alguma forma, substituir o que a gente tem de software pago em nossos computadores. Então, há uma infinidade de softwares que uma empresa, por exemplo, poderia estar utilizando gratuitamente. Hoje em dia, qualquer tipo de software, você consegue achar a sua versão livre. Então, a empresa pode substituir qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de software aplicativo. Tanto as empresas quanto as pessoas podem substituir qualquer tipo de software por uma versão não paga, uma versão livre, uma versão aberta. E o que ela deve fazer para recorrer a isso? Bom, além do FreeSol, que promove essa difusão, essa divulgação de conhecimento sobre essa cultura de software livre, na internet hoje você tem portais de software livre que você escolhe por categoria lá o software que você quer. Por exemplo, você utiliza um software editor de texto na sua casa. Então, tem uma categoria lá, editores de texto, processadores de texto. Ali você vai encontrar vários tipos de software livre para utilização na sua casa. Para os participantes, esta é uma oportunidade da comunidade técnica de software livre de Marília e região mostrar sua força. Hoje eu vim em busca de novos conhecimentos para participar das palestras e da oficina aqui. Bom, minha opinião sobre a plataforma livre é que hoje ela é indispensável, né? Hoje uma empresa ou ela usa o software livre para desenvolver os seus produtos, ou ela utiliza para fazer um atendimento ou durante toda a sua estrutura. Hoje é difícil um local que não utilize plataforma livre. Eu busco novos horizontes, novos conhecimentos. No caso, principalmente nesse evento do FreeSol, ele me traz isso. No caso de conhecer novas ferramentas, a SuperSource, que são ferramentas gratuitas, feitas pela comunidade. Então, com isso, ele me auxilia muito no dia a dia para o desenvolvimento de aplicações, de programas, de sites, por ser gratuitos. E além de sempre estar também eu tentando contribuir para a comunidade dessas ferramentas. Existe barreira tecnológica? Bom, quanto à barreira tecnológica, os estudantes, empresários e até mesmo usuário comum em sua casa, ele está acostumado a utilizar um único sistema, um único conjunto de programas que ele tenha uma certa familiaridade. E ao promover essa mudança de sistema, essa mudança de programas, há um certo receio da comunidade em que algo vai dar errado. Na verdade, essa barreira tecnológica, a gente, através do FreeSol, tenta convencer de que não há motivos para a gente ter receio em relação a essa mudança de programa. Porque todo e qualquer programa que a gente já está acostumado, já existe um equivalente igual ou superior no mercado. A seguir, Visão de Mercado participa de jantar de lançamento da 47ª FAP em Nourinhos. E o nosso objetivo é sempre melhorar. E até hoje nós temos conseguido isso. Graças a Deus! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti